E aí galera, beleza? Aqui é o seguinte, se liga, mas sei lá, vai essa botona ontem aqui, tá ligado? Joguei aquela velha aguinha com força e eu sei que o sol tá rachando, né? Esguelando a mente aí da galera Mas fiquei com medo de encharcar demais aí o trem, trem não secar, né velho? Tá ligado? E aí resolvi tirar tudo E agora eu vou colocar tudo de novo Então pra vocês aí que nunca desmontaram uma poltrona Fá simples Tem aqui uns araminhos que ficam segurando a parada aqui Tá com uma cara estranha aí, mas isso aqui não Esse preto aqui, não sei o que que é não Meu lá, velho Bom, aqui tem três arames aqui que pega aqui, tá ligado? Que aí você vai tirar, que é esse bagulhinho aqui, ó Coloca ali e coloca lá naquela capa lá E mais uns três aqui atrás também Eu tô dando risada porque eu vou ter que descobrir como é que coloca esse negócio aí, velho E desmontar foi fácil, agora montar, tá ligado? Montar já deu outros clientes Desmontar já tô achando um pouco mais difícil, tá ligado? Bom, vou tentar montar aqui Tô dando risada, velho Que doideira que eu fiz, velho O solzão esguelando a mente Forte pra cacete Qualquer coisa que você coloca Você botou um copo d'água oito horas da manhã Quando der meio dia o copo tava vazio Que já evaporou tudo Eu fiquei com medo de não secar esse trem E acabei desmontando a oportuna toda Mas vou montar esse bagulho aqui, velho Vai ficar bom, eu acho Agora é o seguinte Vamos deixar vocês aí, isso aí Pô, vem cá Se eu começar a falar, eu vou te montar, misericórdia Arrependi o nome de Jesus Tem essas agorinhas aqui, viu? Vocês estão botando lá e puxando Trampo, viu? Tá lá dentro Mas é mais tarde também, que isso aí? Coloca a parte de cima Depois você coloca direitinho Essa Essa aqui Vou até dar mais uma mexida aqui Mas você coloca direitinho aqui Essas agolinhas aqui, tá ligado? Que vai ficar prendendo aqui por dentro Rapaz, acho que já posso colocar uma capotaria pra mim, viu, Big? Olha como ficou da horinha aí É assim mesmo, doido Agora tem mais dois aqui ainda de cima aqui Rapaz, esse gampo aqui Isso aqui não quer ficar de jeito nenhum, velho Trampo, coloca isso aqui, viu? Peraí que vai Agora vai Ah, fela da xuxa Rapaz, esse negócio tá no trabalho demais, velho Você sabe tudo que dá muito trabalho pro baiano é complicado Aí a gente conseguiu Já foi, Big? Já foi, ó Amarradinho dos dois lados E agora amarrado em nome de Jesus Fica amarrado aí, meu filho Não sai não Agora é só ir abaixando aqui Tá confortável Tá bonitinho Tá até da horinha Precisa de botar esse pininho aqui Aí, ó Sentei aqui Demanchou ali De... De... De água ali Significa que tá úmido ainda, né? Tem alguma coisa molhada aí no meio Vocês vão pegar pra mandar Botar amanhã pra pegar um solzão Mas tá muito bonitinho Tá bem da horinha o banquinho Tá ligado? Novinho Só que com um detalhe Tá vendo? Sabe o que acontece? Vocês viram que por fora Depois de colocar a capa aí Ficou todo bonitinho, né? Tá durinho Tá bem firme Tá da hora Mas quando eu tirei a capa por dentro A espuma tá Com rasgado aqui E ela tá meia preta, né? Você viu? Parecendo um mofo Um bolô Um trem brabo ali Mas... Quando coloca a capa Fica tudo bonitinho Tá vendo aí? O que a gente aprende com isso? Nada? Será que você não aprende nada com isso, velho? Nada? Nem eu não aprendo nada com isso Claro que a gente aprende muita coisa com isso, velho É por isso que a gente tem que estar com a nossa mente Fazendo o papel que ela tem que exercer Pensar Então... Disso aqui você consegue entender que... Você não tem que estar... Só por fora, bem Aparentemente Com capa, né? Parecendo que tá bem Você tem que estar bem pro completo Por dentro e por fora Então quer dizer... É claro que eu coloquei essa capa aqui Agora Ficou bonitinho Mas agora eu sei Que lá por dentro não tá muito bem Lá por dentro não tá muito tranquilo Tá meio preto Tem um rasgado E... A reflexão é essa, tá ligado? Às vezes a gente conhece pessoas que por fora parece que tá muito bem Você vê... Ah... Tô feliz Tá tudo bem Isso é o que a gente vê Mas será que por dentro tá bem mesmo? Tá ligado? Será que por dentro tá legal? Tá tudo limpo? Tudo pela ordem? Tudo tranquilo? Você não tem nada rasgado? Nada deteriorado por dentro? Então a reflexão é essa É por isso que quando a gente tá com Cristo A gente entrega o nosso caminho a Cristo Entrega a Ele Ele começa a fazer uma limpeza por dentro Principalmente E por fora Aí você não vive mais de ilusão De falsa alegria Tá ligado? Não veste nenhuma capa Nada E aí você vai ser puro por dentro E por fora E o único que consegue te limpar por dentro Fazer com que você seja por fora O que realmente você tem que ser Jesus Cristo Fica aí a reflexão Você vê que o banco parecia que tava bem Nem eu sabia Quando eu comprei Achei que ele tava Todo novinho Zero bala Mas por dentro ele não estava Grande abraço a todo mundo aí É nóis Tamo junto, viu? Agora tá montadinho Vou ter que colocar amanhã no sol de novo Pra secar mais um pouquinho Sabe por quê? Porque por dentro mesmo lá Não tá completamente seco Então amanhã eu vou botar no sol aí Ele vai ficar sequinho Valeu? Até amanhã Valeu meu brother Tamo junto aí Grande abraço pra todo mundo, hein? Todos os inscritos A galera que tá acompanhando os vídeos aí Véi Tá bom demais Tô famosaço Tô me sentindo o youtuber Tô me sentindo o youtuber